Informação no seu município é na reunião com a BAPLEN Internacional, Ralao Campanha e Aposto Administrativo Ratu Udo, o de encorazes estudantes fila da escola, a fim de pandemia COVID-19. A socialização é importante para a BAPLEN Internacional durante o período COVID-19. Representa educação município Ainaru, Gaudensio Lopes IHATIVIDADINE, Enkoraza Inan Aman, Adunafatin Motivo Uansira, O de aceso baiskola tamba nudar futuro nasa unian. O de aceso baiskola tamba nudar futuro nasa unian. Tuir planu, Atividade dehanesan Hala Omos IHPostu Administrativo HAT Selung IH Município Ainaru. Husi Ainaru, Bastino Roña, RTTL.